E aí Cadê a Cátia? Vou pegar a Cátia que eu corri A Cátia já foi, foi lá Perguntaram se a doação está chegando, gente Está chegando a doação Perguntaram se estava chegando Está chegando a doação Está chegando a doação aí, para o povo Chegou colchão, comida Só que eles estão descarregando nessa casa, gente Olha aí, gente Olha o tanto de roupa que tem aqui O pessoal disse que não tem roupa para doar Está aí Muita roupa boa aqui Só que aqui não abre Não vai abrir amanhã, gente Hoje é dia 21, amanhã não abre Mas nos outros dias Geralmente está aberto aqui Só que tem que vir com tempo Para garimpar É a roupa que não acaba Posso te filmar? Olha o outro ali Olha Gente, só que o povo não sabe garimpar Eles espalham, a gente espalhou tudo, né? Faz tempo já que está aqui Acho que tem mais de um mês Acho que aqui Então, gente Mostrei um pouquinho aí para vocês, né? Não fiz muita coisa hoje Porque nem todo dia tem coisa para fazer, né, gente? A gente está numa vida meio monótona Agora eu fui no mercado Comprei Como é que é o nome disso aqui na sua cidade? Aqui é bergamota, gente Alguns chamam de mexerica Tangerina Tangerina Que tangerina, eu adoro, olha Muito bom Esse mercado que eu fui, gente Ele foi atingido pela enchente Ele inaugurou hoje só Hoje já é dia 21 do 6 Ele inaugurou somente hoje Eu esqueci de novo De pegar veneno para os mosquitos E amanhã, gente Amanhã eu vou levar vocês comigo Garimpar num descarte de roupa Uma amiga minha mandou foto De um lugar Onde eles descartaram um monte de roupa Porque tem roupa boa lá E eu vou ir lá garimpar E vou levar vocês junto comigo Para vocês verem um pouco, né? E também, gente É bom a gente mostrar esses descartes Tirar foto Porque as pessoas gostam de falar Ai, vai vender roupa de doação Mas, gente Antes eu vender roupas de doação E pegar o dinheiro para pagar minhas contas Do que as pessoas descartar fora, né? Então é muito melhor eu pegar Pelo menos as roupas estão salvas E estão ajudando uma família A se manter, né, gente? A pagar suas contas, né? E é isso Dá um gombo Ela não quer que eu mostre Ela lavando a louça Eu não vou lavar a louça, então Tá bom, então vamos parar de gravar Estou gravando aí Estou indo para a estação do trem E aqui um monte de roupa Olha Um monte de roupa aqui, gente Está vendo? Garanto que tem bastante roupa boa aqui Mas está aqui Claro que para quem quiser pegar Mas se chover, gente Molha tudo, tá? Se chover, molha tudo Vamos ver o que tem aqui Eu estou indo para o centro, gente Eu nem estou garimpando Olha Tem um vestido bonito aqui Olha aí Está vendo? Até na rua tu consegue garimpar Um vestidinho O que mais? Tem vestido de festa Tem saia Está vendo? Eu estou indo para o centro, gente Na volta eu vou passar aqui E vou garimpar, tá? Porque eu vou pegar o trem ali Aí quando eu voltar Eu passo aqui, garimpo E levo para mim fazer dinheiro Para a minha família, né? Aí, ó Vocês viram aí os descartes, gente De roupas Ó Estou indo para o trem Está passe livre no trem, gente Essa estação aqui foi bem danificada, né? Quando deu a enchente E aí eles liberaram o passe livre aqui Não sei por quanto tempo, né, gente? Eu estou indo para o centro Levar uma documentação Num lugar lá E vocês viram aí as roupas, né? Depois quando eu voltar do centro Eu vou passar ali Deixei minha bicicleta na estação Eu vou passar ali para garimpar, gente Porque é uma judiaria, né? As roupas ficarem ali expostas Depois chove, molha E ninguém quer Então eu vou pegar Para o meu trabalho Para o meu sustento Essa roupa é de doação Essa bolsa é de doação A leg é de doação E é isso, gente Vai dar tudo certo E essas roupas, gente A maioria que eu estou pegando Muitas eu vou fazer super barato Assim, ó Dois, três reais, sabe? Para não botar fora, gente E... E é isso Chegando na estação Bom, gente Vamos ver quanto tempo Que vai demorar o trem agora Para chegar Eu vou fazer um bate e volta lá, gente Só vou lá levar um documento Que eu preciso E aí depois Imbora Olha aí, ó Aqui tem mais roupa, ó Roupas Simplesmente Abandonadas aqui, ó Tá vendo? Ali tem roupa E aqui também tem roupa, ó Aqui é a igreja Tá vendo? É isso aí, meu povo, ó As roupas estão aqui, ó Então assim, solta Se chover, molha Depois ninguém mais quer, né? Aí tu chega aqui Dá uma garimpada Vê o que que tem, né? Que tu pode usar Olha isso aqui, gente Tá? Claro que tem uns Que estão se abrindo, né? Ui Pera aí Ó Isso aqui são roupas Que eles deixam aqui Para o povo levar Mas não é assim que se doa, não, gente Ó Roupinhas boas Tá vendo? Camisetinhas boas, ó Eles simplesmente Eles largam aqui Que é para o povo Vim olhar Mas não é assim que se doa, né? Tem que botar em algum lugar Fechado Olha isso aqui Uma regata bem boa Aí, ó Eu vou dar uma olhada aqui, gente Se o que der para me levar Eu vou levar Tá na rua mesmo, né? Tá na rua, gente Olha Tenizinho bom, ó Tá vendo? É assim que eles fazem doação, gente Eu vou dar uma olhada Nessa sacola aqui, ó Acho que tem coisa boa aqui, gente E ali embaixo Eu vi mais umas roupas ali, ó Tem umas caixas ali também, tá? Ó, gente Aqui é Pertencente a Novo Hamburgo, tá? Aqui pertence a Novo Hamburgo Aqui que eles estão botando os entulhos, ó Provisório, né? Não é definitivo, gente, ó Olha o tanto de entulho que tem aqui Eu vou dar uma volta pra vocês verem Me falarem que tinha roupa de descarte aqui Que estavam descartando roupas, né? E eu vim dar uma olhada aqui E olha o tanto de entulho que tem, gente Nessa região aqui, ó Aqui da Santo Afonso, tá? Lá perto de casa, gente Eles também estão largando entulhos, né? Ó Então tudo que eles recolhem Eles trazem pra cá É um cheiro muito forte aqui Tem colchão, camas Tudo, né? Bicho, morto Aí tem de tudo, gente De tudo, tá? Então aqui é onde eles estão descartando Por enquanto eu não vi roupas descartadas, gente Vamos ver, ó É todo esse terreno aqui em volta Parece que é provisório, tá, gente? Não é definitivo, né? Depois eles levam pra outros destinos, né? Peraí que eu vou descer aqui, gente Ó, gente Aqui é a outra parte, né? Tá bem escuro por causa da minha internet A internet é muito ruim Ali é uma outra parte Deixa eu chegar lá perto e mostrar Ó, gente Não tá tanto pra olhar, gente Acho que tá do sol, tá? Mas é aqui que eles estão descartando Entulhos, né? Do pertencente a Novo Hamburgo, gente Tá? Olha aí, ó Mais roupa De doação, ó Assim, gente, ó Meio do caminho Tá vendo? É assim que tá as roupas, ó Pra doar Ó, gente Moro aqui nessa rua E eles estão tirando os entulhos aqui, ó Mas não sei se eles vão vir na nossa, gente Parece que só estão tirando essa casa Porque o certo era começar de lá Pra cá, né? Estão tirando só ali Ó Por enquanto só tá ali nessa casa Não sei qual é a dinâmica, gente Sinceramente, eu não sei qual é a dinâmica que eles estão usando Tem um caminhão parado lá Aqui também tem entulhos, ó O certo era começar lá do final e ir, né? Vamos ver Vamos ver quantos dias a mais, né? Hoje é dia 22 do 6 Vamos ver, ó O caminhão tá na esquina da minha casa, gente Vamos ver quanto tempo ele vale melhor pra entrar aqui Ó, tem até um carrinho de criança ali, ó Pegou uma péssima... Saiu uma rodinha Ó, gente Mais um descarte Eu acho que vem dessa casa aí, ó Porque ali tá cheio de roupa Sacos de roupa, ó Tudo jogado no chão Com certeza choveu aqui Molhou bastante, ó Tá vendo? Olha isso aqui, gente E tem roupa boa aqui, viu? Tem roupa boa aqui, gente Se bobear, tem roupa boa Aqui próximo da BR, ó O pessoal jogou no lixo, ó Aí o pessoal não quer que tu pegue de doação pra vender, né? No brechó, né? Prefere aqui, ó Isso aqui é desumano, ó Tá vendo? Gente, não é descarte de... Não é descarte qualquer, tá? Isso aqui é doação Ali naquela casa verde, ali tem umas embalagens Tem uns pacotes com roupa, ó Provavelmente a pessoa descartou aqui Olha isso, meu povo Olha a realidade Ó Cheio de roupa, gente Por que que não doa pra brechó, gente? Por que que não leva nos brechó, não oferece, ó? Quanto dinheiro a gente deixa de ganhar muitas vezes E as pessoas preferem botar fora, ó Tá vendo? É sobre isso que eu falo, gente Ela tinha um pouco de doação ali É... Como é que é o nome dela? Eu não sei se não foi uma que me ofereceu Mas aqui também tem doação nessa casa É, viu, gente? Olha aí, ó É pra calar a boca de quem fica falando Que a gente pega doação pra vender em brechó, né? Tá aí, ó Essa é a realidade, entendeu? Aí tu deixa de ganhar teu dinheiro Tu deixa de... Tu deixa de ganhar uma renda E o pessoal colocando fora, né? Não tem que rir, gente Da hipocrisia, né? Aí a Giza pegar roupa de doação pra vender Não pode Mas o povo colocar fora? Pode, né? Pode Isso pode, gente Eu tô indignada, entendeu? Ó, aqui é uma BR, ó Tá vendo? E depois vai chover, gente Ninguém vai pegar isso aqui Ninguém vai pegar, entendeu? Ó Quem me avisou, gente Foi uma amiga minha A Laine, né? Aí agora eu vou ver se tem alguma coisa boa aqui, né? Vou parar de gravar Se o povo vai bater em mim daqui a pouco Vai que vem alguém aqui revoltado E quer bater em mim, gente Meu Deus do céu E aí, meu povo Eu já cheguei em casa, gente Tô com a mesma roupa ainda Vou ter que tirar Eu tô cansada Eu dei umas voltas aí E vou falar uma coisa pra vocês Oi, desculpa Tô tomando café, gente Eu fui lá ver essas roupas que tá Que tá descartada Infelizmente A gente mascalha a realidade E isso é até bom, gente Porque Vocês viram que tem bastante gente Me oferecendo roupas que sobra, né? Eu não tô pegando de todo mundo, gente Que eu não tenho muito espaço também, né? Eu não posso acumular muitos sacos de roupa na minha casa Eu preciso ver o que eu quero, né? Tirar, doar Levar pra outro lugar O que eu não vou vender, né? E depois sim Pegar mais coisa, né, gente? Mas bastante gente Realmente Assim, ó Eu fiquei Eu fico boba, assim Do tanto de gente Que tá me oferecendo roupa, sabe? As pessoas chegam a oferecer pelo Face, gente Assim, postar, sabe? Ai, quem quiser roupa Tem sacos de roupa Pode vir buscar Então, não façam Eu acho errado As pessoas botar fora, sabe, gente? Eu acho muito mais justo Então, pegar os sacos Ligar pra alguém de um brechó Mesmo que não tenha sofrido enchente, gente Olha, Fulano Eu sei que tu trabalha com brechó Eu sei que tu vive disso Eu tenho aqui umas roupas aqui As pessoas não buscaram Eu não sei o que fazer Eu preciso tirar do meu espaço Tu quer pra ti? Quero Então vem aqui e pega Entendeu, gente? É muito mais bonito É muito mais humano Do que tu jogar fora Porque aquelas roupas ali, gente Não me apetece de pegar e trazer pra vender pra vocês Tudo bem Que elas não estão contaminadas Mas na visão da gente Que sofreu a gente Elas estão contaminadas Entendeu? E é muito É muito É muito se humilhar, sabe, gente? Tu ir lá Ter que catar Numas roupas jogadas Sendo que a pessoa Podia ter oferecido Pra outras pessoas, né? É que hoje As pessoas não estão dando valor Pras roupas de verão, gente Mas daqui a pouco Vai vir o verão E quem não pegar de verão Agora vai se arrepender Então vai até um recado Pras pessoas Que tão pegando doação Gente, valorizem roupa de verão Peguem roupa de verão, gente Nunca é demais Garimpem roupa de verão pra vocês Sabe? Porque agora Talvez tu não vá usar, né? O que pega também, gente Pras pessoas pegarem doação de roupa É que muitas pessoas Não têm roupeiro Muitas pessoas estão Sem onde ficar Então elas nem conseguem Pegar uma quantidade Assim, de roupa Muitas vezes Elas pegam ali Só pra usar no dia a dia Sabe? E hoje eu vi uma pessoa, gente Pegando um Pegando um colchão Dos entulhos, gente Eu fiquei pensando Meu Deus Foi doado tanto colchão, gente Vocês mesmos viram aí Chegou um caminhão Cheio de colchão Mas as pessoas Estão acostumadas, gente Infelizmente, entendeu? Elas estão acostumadas A fuçar no lixo A pegar do lixo É a vida delas Elas estão acostumadas Elas não estão acostumadas A ganhar as coisas, né? Então é muito difícil E eu tô só mostrando Pra você, gente Porque tanta gente Que vai te criticar Eu não sei nem Por que eu falei, gente Sinceramente Eu nem devia ter falado Que eu peguei de doação Eu devia ter falado Que alguém me deu Que alguém doou Pro meu brechó Mas eu sou uma pessoa Tão transparente, gente Que às vezes eu sou tão sincera Que eu nem percebo, entendeu? Quando eu vejo Eu já tô sendo sincera E aí eu tô recebendo Em troca O quão é difícil A gente ser sincera Hoje em dia, né? O quão é difícil A gente vir aqui Mostrar a realidade, né? Pra vocês Querendo passar Nossa honestidade, né? Eu poderia simplesmente Não mostrar nada Pra vocês Camuflar tudo E simplesmente Aparecer no outro dia Com um monte de roupas Pra vender E claro Que as pessoas iam saber, né? Que eu ganhei de doação Mas não saber Que eu ganhei de doação Aqui, né, gente? Talvez iam pensar Que eu peguei Que alguém me mandou, né? Poderia mentir Ai, recebi um fardo De roupas Da fulana Só pra mentir Pra vocês, entendeu? Mas eu sou tão transparente, gente Que a minha índole Não deixa eu mentir Eu tô mostrando, né? E eu fico muito feliz E dou os parabéns, gente Pra todas as pessoas Que me ofereceram roupa Eu espero de coração Que elas não tenham Colocado no lixo Que elas tragam até mim, né? Eu não posso buscar E... Mas assim, gente Sabe? É... Consciência fica De quem botou fora, né? Essas pessoas sim São desumanas, gente Entendeu? São desumanas Mas é isso, gente Eu vou deixar por aqui Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não é um vídeo Uhul Feliz, né? Mas... É... Tá aí, gente A realidade que eu vivo Hoje é essa, tá? Deixa bastante like Se inscreve no canal Ativa o sininho As formas de ajudar Vão estar aqui Continue me ajudando também, gente Até mesmo por um real Cinquenta centavos Se vocês puderem Um dia Uma hora Vocês vão saber Por que eu tô pegando Esse dinheiro E vocês vão ficar Muito felizes Porque isso é uma coisa Que é uma realização Que eu tenho, né? Um projeto que eu tenho Com a minha família Pra gente poder sair Desse lugar Então eu vou contando Com a ajuda de vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo